Fiz a primeira lavagem pós-química hoje, não estranho meu cabelo assim porque eu esqueci de gravar a introdução de entrando no banheiro, enfim. Eu gravei passo a passo a minha lavagem pós-química e mostrei os produtos que eu utilizei também, que eu achei muito importante. A química que eu fiz foi moreno iluminado, tá gente? Pra ninguém ficar perdido aqui, então eu só fiz moreno iluminado, tá? E pra fazer moreno iluminado eu tive que desglourir, então os cuidados são redobrados agora, ok? Já fica uma dica super especial aqui. Quando a gente faz qualquer tipo de química no nosso cabelo, é essencial que a gente tenha uma linha de reconstrução ou até mesmo uma linha específica pós-química pro nosso cabelo pra poder ir repondo aquilo que a gente perdeu durante a agressão, que é uma química. Então sim, infelizmente, às vezes a gente vai ter que investir, não tô falando tanto de dinheiro, tá? Vai ter que comprar algo diferente ali, uma linha pós-química pra gente poder cuidar desse cabelo. Em um próximo vídeo, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só de indicação de produtos pós-química e de produtos pra cabelo com química. Se você quer, é só comentar aqui embaixo que eu gravo pra vocês com todo carinho e atenção possível. E durante o processo vocês vão ver que eu não fiz nenhum tipo de misturinha milagrosa, apenas fiz alguns passos como o pré-pull, um shampoo, máscara de restauração, um bom protetor térmico e também olhinho reparador no final que eu já passei, inclusive gravei pra minha rede vizinha. Lembrando que hoje eu não utilizei fonte de calor a fim de mostrar o real resultado pra vocês e mostrar também que não danificou, quer dizer, não mudou a minha fibra capilar, tá? Porque quando eu postei na minha rede vizinha em que eu tinha mudado a cor do meu cabelo, muita gente comentou que eu estraguei meu cabelo, que eu danifiquei ele e que eu acabei com a estrutura lisa dele. E eu não acabei, tá gente? Eu sei muito bem o que eu fiz e sei muito bem a quem eu entreguei meu cabelo. Então vamos lá pro vídeo completo dessa resenha, no final eu volto com o resultado. Bora lá! Então vamos começar por algo que eu vou ter que incluir ainda mais na minha rotina, que é o pré-pull, gente. O shampoo sim vai fragilizar um pouquinho mais o cabelo descolorido, então a gente vai ter que entrar com o pré-pull com, assim, mais frequência. E eu tô usando esse da Dabelle, que é o de abacate, que eu já mostrei pra vocês de produtos baratinhos e eu simplesmente amo ele e acho que ele faz toda a diferença. Ele também é um umectante, ele tem várias funções. Aí venho aplicando bastante o pré-pull no cabelo. Já vou comprar outro dele e deixei o pré-pull, se eu não me engano, 10 minutinhos no meu cabelo ali. Foi o tempo de eu responder alguns directs, então deixei ele agindo no meu cabelo. Aí vocês podem ver que eu vou estar meio desengonçada, porque não apareço tá o celular e no tripé tá a câmera, porque eu filmei tanto aqui quanto lá no meu Instagram, tá bom? Deixei a gente 10 minutos, como eu falei pra vocês, depois eu venho aplicando o shampoo. O shampoo que eu tô utilizando também é Fusion da Vela. Também não, né, gente? Eu nem falei sobre, mas é a linha Fusion da Vela. Eu já tinha aqui em casa e o Everton, que foi o profissional que fez as mechas no meu cabelo, recomendou ele também, porque ele é uma máscara, uma linha, na verdade, de reparação muito boa. Então eu apliquei duas mãos de shampoo e fui lavando o cabelo gentilmente, tá? Sem pressa, sem nada, sem muito desespero, porque a gente agora precisa ser muito mais gentil com o cabelo. E é importantíssimo que tenhamos uma linha de reconstrução, reparação, uma linha especificamente pós-química pro nosso cabelo. Aposto a usar qualquer processo químico, tá, gente? Eu vou deixar na descrição a indicação pra vocês, eu acho que eu vou falar isso mais pra frente, mas existem de diversos valores, enfim. Tem bem baratinho também, inclusive da Monange de mercado ajuda muito, que eu vou indicar pra vocês. Eu tô passando a fuga usando a vela, porque como eu disse, eu já tinha, eu acho que eu resenhei ela aqui, eu não lembro, é muito vídeo, mas eu já tinha ela aqui, e eu vou usar o que eu tenho, eu não vou comprar mais por fora assim, tá? Vou usar o que eu tenho aqui, eu tenho bastante coisa, então eu tenho que acabar com os treinos que eu tenho aqui. Venho passando a segunda mão de shampoo, gentilmente, vou levando um pouquinho pro comprimento, porque quando eu saí do salão, a gente passou muito produto nele pra fazer babyliss, pra proteger, pra ficar bem bonitinho, então eu sei que tem resquício de resíduo no comprimento. Mesmo sendo no comprimento, eu vou passando de maneira bem gentil, pra que esse cabelo não agrida tanto nessa etapa de lavagem, tá? E tem que lavar o cabelo bem bonitinho, pelo amor de Deus. Agora é hora de aplicar a máscara, venho pegando com a mão mesmo, não tem problema nenhum pegar a máscara com a mão, desde que sua mão esteja limpa, tá? Peguei cinco centavos de máscara, é bem pouquinho mesmo que passa, como é uma máscara bem densa, de alto performance, tem que passar pouquinho, e ir espalhando bem nos fios. Além de espalhar bem, a gente precisa do processo de enluvamento de cada mecha, então eu fui enluvando, e eu acho que eu gravei mais pra outra rede, mas eu fui enluvando cada mecha, com paciência, e deixei agir o tempo que recomenda na embalagem, que se eu não me engano, não me falha a memória, são cinco minutinhos, eu deixei esse tempo de cinco minutinhos no cabelo, e aí, gente, nessa parte do vídeo eu tô massageando bem, peguei cada mechinha ali, ou focada nas mensagens que estavam chegando, que eu sempre respondo vocês por lá, né, eu faço, dou o meu máximo, assim, e deixei agir cinco minutinhos, e venho lavando normalmente, tiro todo e qualquer resquício desse cabelo. Não usei condicionador, pois essa máscara já é uma máscara condicionante, tá escrito na embalagem dela. Então, ah, tem que usar condicionador após a máscara, só se a máscara não tiver efeito condicionante. Se tiver efeito condicionante, não precisa, tá, gente, saibam disso. Então, não é uma grande necessidade, e nesse dia eu não passei, eu só tive a cautela, o cuidado de tirar todo o produto do cabelo, pra que não fique nenhum resquício, e não danifique, não acumule, não pese este cabelinho, tá bom? É simples assim. E na hora da finalização, tirei excesso da água, tô gravando com o celular também, com a câmera, tirei excesso da água dos fios, e eu, como eu disse, eu não vou finalizar com fonte de calor. Eu disse isso, não sei, não lembro, mas eu não vou finalizar com fonte de calor, que eu quero ver como vai ficar a estrutura do fio, porque me apavoraram dizendo que eu estraguei a estrutura do meu fio, vou deixar secar natural pra ver mesmo se isso acontecer, vocês vão ver no final, que nada a ver, gente. Aí, desembaracei meu cabelo, meu cabelo não ficou difícil de desembarassar, tá bem molinho assim como era antes, não mudou em nada o cabelo, só que eu vou ter que cuidar mais, e um pouquinho de ressecamento que já era normal. Então, eu venho aplicando a proteína SHRD, eu sei que geralmente só se passa shampoo pra usar ela, mas eu quis passar ela, mesmo com o perigo de pesar meu cabelo, eu quis passar ela porque eu quero meu cabelo bem protegido, mesmo se eu usar fonte de calor, eu quero o máximo de poder possível pra esse cabelo. Um centavo, tá, de proteína, é bem pouquinho que passa mesmo, é bem pouquinho, e venho aplicando em todo o fio, embaixo também não pode esquecer, tem que espalhar muito, muito, muito bem essa proteína, pra ela não pesar. Como ela é uma proteína pura, ela é super eficaz pra cabelos com química, e, gente, ela é maravilhosa, vocês sabem o quanto eu passo pano pra essa proteína, né? Porque ela é realmente muito, muito boa pro cabelo, ela deixa o cabelo assim, impecável, vocês vão ver no final desse vídeo, que o caimento fica lindo, fica com uma textura assim de seda, sabe? Nossa, perfeito, vale cada centavo, essa é uma pequenininha, mas eu tenho outras grandonas que eu ganhei. E vou espalhando muito bem, gente, aí como vocês podem ver, ó, ele molhado não alterou a estrutura, tá? Tá retinho, como sempre foi, só bem volumoso e muito cabelo que eu sempre tive. É isso, vamos ver o final resultado, como que ficou esse cabelo. Depois que vocês viram o vídeo completo de como eu fiz minha primeira lavagem pós-química, deixo algum adendo. Eu senti meu cabelo um pouquinhozinhozinho, só mais seco, o que ele já era antes, que meu cabelo tem tendência a ser mais seco. Então, eu senti ele um pouquinho mais sequinho, porque por mais que eu tenha todos os cuidados, tive todos os cuidados profissional, seja bom, é uma agressão da mesma forma, né? A fibra capilar. E a nossa fibra, no comprimento, ela é morta. Então, pra recuperar, é tempo. E às vezes nem tempo consegue. Agora, sem enrolações, vou mostrar pra vocês como ficou o resultado final. Meu cabelo demorou bastante pra secar, mas isso ele sempre demorou mesmo pra secar. Ó, ele ficou assim, tá? Totalmente seco. Como vocês podem ver, realmente só mudou a cor. Não passei nenhuma fonte de calor, não alterou a estrutura dele em nenhum momento. E a lavagem de pós-química, de restauração, de reconstrução, é essencial depois que a gente faz química, tá? Porque foi um dano muito grande e a gente precisa sanar esse dano. Tá bom? Vou chegar perto pra vocês verem, ó, as mechas, tá? Não mudou a estrutura do fio, porque tem que mostrar tudo. Não mudou a estrutura do fio, o tom tá cobreado, não quis um loiro, porque o loiro não combina com o meu tom de pele, ó. Tá seco natural, tá, gente? Tem que mostrar de perto. Dá pra ver, gente? Que não alterou a estrutura. As pontinhas foram cortadas, né? Então, não ficou ressecada. E ficou assim, gente, no meu cabelo. É claro que todo o meu cuidado será redobrado, porque é dano, né, gente? E não se preocupem, eu vou passar tudo pra vocês. Inclusive, esse foi um vídeo aqui pedido pra minha primeira lavagem e eu gostei muito de fazer ele, de falar sobre ele, porque eu adoro passar dica pra vocês. E repito, não me arrependo, tudo são fases e é o que eu queria neste momento e agora. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo de diquinha pra vocês. Vou deixar a recomendação de máscara, máscaras mais em conta pra vocês aqui nos comentários. Eu utilizei a Fusion da Vela, porque eu já tinha aqui em casa, né, então eu utilizei o que eu tinha, mas existem mais baratas, sim, minha posquinha, que vou deixar a recomendação pra vocês aqui na descrição, porque aqui é um canal que abrange todo mundo, tá bom? E é isso, gente. Mais um close desse cabelo, ó. Deixa seca natural, as pontinhas naturalmente ficam pra fora, quando seca natural, é assim mesmo. Então, não alterou nenhuma fibra do meu cabelo, não ficou um cabelo aparentemente danificado, né. É isso, gente. Agora me diz aqui nos comentários o que vocês acharam dessa super reconstrução no cabelo. E se você quer dicas como essa, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir também, que é muito importante, deixar um comentário que me ajuda bastante. E meu Instagram é isasaluchana, assim como meu TikTok, se você quiser me acompanha por lá no dia a dia. Um beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!